Olha a galera na pescaria aí, ó. Grey Naime 7 e o André Mineiro 7. Galera, tô pegando uns peixes bons aí, hein? Também tô ficando pra trás não, o lagozinho aqui, ó, rapaz. Me surpreendendo, já tinha reclamado dele, tô gravando um vídeo aí. Preciso pegar o monstro aqui, rapaz, a isca acabou. E agora tem que pegar as renguias aí outra vez, pra pegar o monstro aí. Gitter News, hein? E o lagozinho querendo me surpreender, rapaz, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O ranking. Olha isso aí, ó. Olha eu ali, ó, Maurelio F. Segundo no ranking por 3 gramas, rapaz. 3 gramas, eu empatava com ele, né? 4,980 kg, eu fiz 4,977 kg. Mais 4 gramas, eu ficaria em primeiro com o Lúcio Perca único. Mostrar pra vocês aqui... O cesto de pesca. Tô falando pra vocês aí que o lago quer me surpreender. Deixa eu mostrar pra vocês... Opa, passou. Olha aí, ó. Lúcio Perca único, né? Esse é o de 4,977 kg. Lúcio Perca único, de 4,74 kg. E mais um Lúcio Perca único, né? De 4,53 kg. Então saiu aí rapidinho aí, ó. Três únicos aí. Eu peguei um durante o dia e os outros dois à noite, agora à noite. Tá bom aqui agora. Tá batendo um peixinho. Tava bem desanimado com esse lago. Precisando fazer a missão e desanimado com o lago, porque... Não saía peixe, cara. Não batia peixe. Essa enguia é chata pra caramba pra pegar. E não vinha nenhum outro peixe, cara. Então eu tava desanimado. Agora melhorou o negócio. Deixa aqui armado pra tentar pegar enguia. Eu tô usando essa chadezinha aí, ó. Jig Red 1 barra 0. Pegou no Jig Red número 1 também. Aí aqui eu faço o quê, ó. Jogo lá a uns 60 metros. Opa! Será que pegou uma enguia aí, véi? Tô precisando, hein. Ah, caramba. Tentativa de fisgar foi... Muito cedo, né? Aí, ó. Deixo na força 3 ali, ó. Velocidade 3, né. Vim fazendo aqui o Stop Go. Vamos ver o que vai dar aí. Deixa eu subir um pouco ali, ó. Deixa eu dar uma enroscada. Agora saiu um negócio aí. Acho que é uma enguia. Se for enguia, vai ficar faltando uma aí pra... Completar as iscas suficiente pra tentar pegar o monstro. Saiu uma enguia única aqui também. Há pouco tempo. Lembrando que não pode levar, né. Não pode esquecer e clicar no ar ali. Senão é multa violenta aí. Beleza. Vamos liberar. Galera, uma dica pra vocês. Coloquei essa massinha aí. Eu tava pescando sem ela. Cara, eu coloquei ela. Eu acho que eu... Percebi aí que deu uma... Uma melhorada. Tô saindo assim com mais frequência. Essa aqui, pessoal. Grande Fish Feeder. Essa aqui. Não precisa fazer muita coisa, né. Faz aí umas 250 gramas. E tá bom. Já dá pra... Pra pegar as enguias aí. Eu fiz mais ou menos isso aí. E aí, depois de tudo pronto, foi pra 300 e alguma coisa. É o peso da água também acrescentado, né. E agora ali. Eu tô ainda com quase 200 gramas de massa. Engudo, né. E falta apenas uma enguias aí. Pra... Completar o primeiro passo da missão. Rapaz, eu acho que é mais um único aí, hein. Pela força aqui, velho. Pela briga, eu acho que é mais um, hein. E sim, é mais um aí, ó. Mais um Lúcio Perca único. 4 kg, 433 gramas. Pra fechar, né, galera. Fechar aí, ó. Tá pagando 842. Saiu um na tarde. E... Esse, acho que é o terceiro da noite, né. Demorou um pouquinho, mas saiu. Chardzinha de 10 centímetros. Jigred de 9 gramas. 1 barra zero. Deixa eu mostrar pra vocês aqui... O cesto de pesca. Pra não dizer que eu tô com... Conversa fiada, né. Tá aí, ó. Lúcio Perca 1... 2... 3... 4... 1 foi na tarde, né. Foi esse aqui, ó. Dia. Esse... De 4 kg e 53 gramas. Foi o menor, foi a tarde. Os restantes foram a noite. Todos na... Na chardzinha de 10 centímetros. Só mudou o azol. Teve um que foi no azol... Número 1. Os outros foram no azol... 1 barra zero. Beleza, galera? Então é isso aí. Faça aí o arremesso aí. A uns 60 metros ali na frente. Faz o recolhimento. Stop e go. E já era. Beleza? Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.